Vou falar feito maluco, mas gravando pra galera aqui do YouTube, viu? Manda um salve pra galera aí. Salve galera, eu já mando o saco, tá entrando a canta gala. É ele mesmo. Vamos lá galera, vamos lá. Salve, salve família, estamos começando mais um vídeo. Tô indo ali levar o cliente no Cruzeviz, na entrada do Cruzeviz ali, vou deixar esse cliente lá. Corrêa do dia a dia. Vamos lá né mano, vamos dar aquele velho, aquela velha passada ali pela linha do trem, pra sair já lá na subida do Largo do Tanque. O trânsito tá assim galera, hoje o dia inteiro aí ó. Meio tumultuado né. Agora que melhorou um pouquinho, mas mais cedo tava congestionado realmente. Agora só tá tumultuado né. Esse cara vai parar aqui, não vou nem jogar aqui do lado. Vou lhe dar pro maluco aqui. É correria né mano. E é galera. É sim. Correria não para. Viram os últimos vídeos aí. Mano, agradecer a todos vocês que estão vindo aqui, prestear meus serviços de mototáxi mano. Resenhar comigo aí. Muita gente resenhando, muita gente conversando, falando sobre os conteúdos aí. Muito obrigado, de verdade mano. O pessoal tá falando aí que o YouTube tá indicando aí mais meus vídeos né. Antigamente demorava muito. Diz que agora aí com um dia já tá chegando já a notificação. Às vezes no mesmo dia que posta aí já tá chegando a notificação. Então, isso é uma prova né. De que o YouTube tá valorizando aí nossos conteúdos. Então, um salve gigantesco aí pro YouTube né. Que tá dando essa moral pra gente. Deixa eu passar amiguinha por favor. Amiguinha, deixa eu passar por favor. Obrigado viu. Então, a gente tem que dar os créditos aí. Muito obrigado YouTube. Espero que você indique mais meus vídeos aí pras pessoas. Pra galera aí que gosta desse tipo de conteúdo. Dá essa força YouTube. Dá essa força pro canal pequeno aqui. Vamos lá. Vamos subindo aqui pro Largo do Tanque pessoal. Se puderam ver a gente entra e sai. É sim. Valoriza aqui o canal pequeno pra gente crescer, não é não? Fica gigantesco aí no YouTube. Tá de orelha caída né mano. Pô, esses piscas assim é danado pra quebrar véi. Pisca da Broise é horrível. Quem trabalha de mototáxi sabe. Pisca da Broise o cliente quebra. Sempre é do lado do carona. Aí carona sobe. Aí o cliente quebra você fala assim. É, tá novo mesmo. Ah, pra ir. E é o que ele falou mesmo mano. Pisca nova, você troca muitas vezes de pisca. Mas os clientes temam em quebrar mano. Eu, pra eu falar nisso, vou mostrar pra vocês ali mano. Fiz uma... Uma loucura. Coloquei o pisca da... Twister nova na minha moto. Coloquei o pisca da Twister na motoca aqui mano. Vou mostrar pra vocês. Espera aí, já já a gente para ali. Já vai ter tempo de mostrar pra vocês tudo aí. Coloquei o retrovisor da F800. E coloquei o pisca dessa vez. Da Twister. Por que galera? Mano. Os clientes descendo da moto. Eles batiam muito ali no meu... No meu pisca... Da motoca. E acabou... E acabava queimando. E as vezes a água caía, queimava. A lã... A... A lâmpada. E eu acabei trocando e colocando de LED logo mano. Tomara que dure bastante aí. E eu andava com medo né. Já pensou queimando em uma viagem dessa aí que eu faço. Queimando em uma viagem dessa que eu faço aí mano. Tô lascado. É... Vou trocar né. Que sempre eu levava extra. Mas... Acho que da multa eu não fugia. Mas é isso. Aí eu coloquei logo de LED. Mano. Muito forte a lâmpada mano. Clareia legal. Dá pra ver de longe. Bem longe. Só que agora eu quero colocar o alerta mano. Diga aí pra mim aí como é que coloca o alerta nessa moto mano. Pisca alerta. Como é que coloca mano. Fala pra mim aí. Me ensina aí. Me fala aí onde é que eu posso... Comprar... Material pra colocar alerta na minha moto. Ou se vende. Fala pra mim. O pessoal falou que tem no mercado livre. Eu não sei mano. Entrando aqui né pai. Valeu. Aí tu querendo colocar... O alerta. Pode ficar top né. Chavosa. A fez oca. Hã? Cai dentro do buraco. Pronto. Valeu mano. Obrigado. Deus abençoe aí. Tamo junto. Valeu, valeu. Bota aqui. Valeu. Aí galera. É isso aí. Aí mais um cliente satisfeito. É verdade. Coloca aqui o capacete. Olha lá como ficou mano. Olha. Tá toda melada de óleo mesmo. Que a moto é de trabalho. Vamos dar um... Senta pro outro lado. Olha como ficou massa. Pisquinha aqui. Olha o filé. Pisca pro outro lado. Olha que maravilha. Mano. Isso aqui de noite. Fica muito forte. Fica muito forte de noite. Aí se ficasse acesa. Com pisca assim. Pô. Ia ficar chavoso mano. Fala aí pra mim aí como é mano. Que coloca. Quero saber. Pronto. Deixamos o cliente ali. Vamos retornar lá pra calçada. Correria da gente. Não para. Deixa eu ver quantos minutos tem de vídeo. Dá pra resenhar um pouquinho ainda mais. Vou pular de cá pra gente fazer a volta ali. Olha lá. Pronto. Olha o golzinho que vem ali mano. Que golzinho top velho. Ah vou esperar esse golzinho passar mano. Na moral. Não para não papá. Olha o golzinho parou mano. Olha lá que lindo velho. Cê é doido. Eu acho muito top o golzinho mano. A nossa trampo aqui mano. Correria fazendo entrega às vezes. A maioria das vezes também levando clientes. A gente não. A gente não para né mano. E chamando pra você se inscrever no canal. Se inscreva. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo pra chegar ao máximo de pessoas. Dá essa força. Vamos crescer junto aí pro YouTube. No YouTube. É. Vamos crescer junto mano. A gente tá chegando aí quase a 10 mil inscritos. Mais uma meta aí a ser batida. 10 mil inscritos mano. Imagina aí. Eita. 10 mil. Ai. Com esses 10 mil acho que eu vou fazer uma viagem velho. Será? Vamos ver. Bater 10 mil eu vou fazer uma viagem com vocês. Leva vocês pra algum lugar. Vamos ver. Já tô construindo aquele sonho galera. Que eu falei a vocês aí. Que eu tô de ir pra São Paulo de moto. Já estou construindo esse sonho já. Viu mano. Já tô me organizando aí já. Breve. Breve. Vocês vão ter notícias aí. Como é que estão a pé. Dessa nossa meta né. Então. Breve. Breve. Aí vocês vão saber aí. O que é que tá rolando já. Pra gente viajar pra São Paulo. De motoca. De motoca. Aqui onde você vai tem gente locutando aí. Com um sonzinho de pagode. Um sonzinho quebradeira aí. Pra quem mora em Salvador. Sabe o que eu tô falando. Pra quem não sabe. Já fica sabendo aí. Quando a gente passar por esses lugares que rolar. Os caras locutando aí. Com um sonzinho quebrando. E amassando. Já saber aí. Que é normal né. É normal. Bastante normal. Tamo aqui no Largo do Tanque. Largo do Tanque mano. Abre. Abriu. Valeu. É isso aí. Galera. Vocês viram o vídeo lá da Voltz. Mano. Gostei muito daquela moto velho. Gostei muito. Uma moto muito boa. Confortável demais. E responde bem mano. Você acelera assim. Ela dá aquele empuxo né. Bem forte mano. Pra vocês terem uma ideia. Eu senti diferença. Quando eu montei minha moto. Que minha moto. Ela vai tipo gradativo né. Não vai. Não tem aquele. Aquela saída rápida né. Não tem aquela saída rápida. E a Voltz tem velho. A Voltz você esticou. Ela anda. Uma moto muito boa. Ali é boa pra quem. Quer usar pra trabalhar. Talvez até pra você. Que quer fazer. Trabalhos de delivery. Seja uma boa opção né. Enquanto você não tá trabalhando. Você bota ali pra carregar. Ou até mesmo. Até mesmo. Trabalho o dia inteiro mano. Porque. Enquanto ela tá desligada. Ela não tá consumindo né mano. Então. Hoje em dia. Dá pra você meter. Uma montinha daquela ali. Pra ganhar um real. Fazendo entrega. E a forma de pagamento. É bem fácil viu mano. Tava pesquisando lá. A forma de pagamento. O cara conversou comigo. Passou todas as informações. Mano. Muito. 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 Muito fácil. E muito boa também. Pra você que tá aí. Querendo. Usar como meio de trabalho. E até mesmo. Você que tá querendo usar. Como meio de transporte aí. Pra. Ir pro trabalho. Alguma coisa do tipo. Pra lazer mesmo. Também. Vários amigos aí. Que trocaram né. De. De veículo. Pra motinha elétrica. Porque viram mais qualidade de vida. Com a motinha elétrica. Custo benefício. Gigantesco. É isso. Estamos chegando aqui já. No ponto. Vamos. Nos aproximando. Do fim do vídeo. Vou passar por ali. Não vai só estar descendo do carro. Do carro. Do topique né. Tudo engarrafado. Tudo apertadinho. Meu Deus do céu. Que não dá não. Pra passar o guidão não. Pra passar o guidão não. É isso aí. Olha lá. Como que vamos. Pronto. Então é isso aí galera. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Deixa seu like. Compartilha esse vídeo. Pra chegar ao máximo de pessoas. Valeu. Tchau. Tchau. E nós trinca.